Fala pessoal, tô pra gravar esse vídeo já faz um tempo, mas eu esperei dar uma esfriada aí na treta do Avancine vs Dopados vs Celso Anderson vs Todo Mundo contra Todo Mundo. Galera, eu queria falar pra vocês o seguinte, quando eu assisti esse vídeo aí do Avancine, logo que postou que ele subiu o vídeo no YouTube, eu assisti o vídeo e... O que eu queria falar pra vocês é que durante o início do vídeo ali, quando ele começou a descrever, ele foi narrando ali como que foi pra ele a subida do Pico do Jaraguá e tudo, eu comecei a sentir como se eu estivesse lá nas vezes que eu pedalei no Pico do Jaraguá. E eu acho que todo mundo, por causa dessa treta aí, perdeu o sentido aí desse vídeo, sabe? De mostrar o quão democrático é o ciclismo, né? Eu fiquei pensando ali no Avancine e narrando aquilo ali, como foi a subida, cada trecho e tal, e eu fui vivenciando cada uma das vezes que eu subi o Pico do Jaraguá e eu pensei, né? Imagina o cara que é, por exemplo, fã de Fórmula 1. Então, quando é que o cara que é fã de Fórmula 1, ele vai poder... Sei lá, o cara é fã do Lewis Hamilton. Quando que ele vai poder dirigir o Fórmula 1 na pista de corrida igual o Lewis Hamilton fez? E o ciclismo não, o ciclismo é democrático, você pode pedalar uma bike igualzinha do Avancine, você pode pedalar lá no mesmo lugar que ele, pode usar o mesmo aplicativo de medir os dados lá, de telemetria que o Avancine usou. Então, o cara é um campeão mundial, bicampeão mundial e você pode, sei lá, se você tiver a oportunidade de ir pra fora do Brasil, você pode correr lá onde corre o Pro Tour, você pode ir num let-up da França mesmo. Então, todo mundo ficou alvoroçado aí, mas a galera esqueceu de perceber, né? Que dá pra você vivenciar a mesma experiência que um Pro Tour, que um campeão, que um bicampeão mundial de ciclismo, de mountain bike. E eu fiquei pensando na oportunidade que o ciclismo dá pra gente, né? Democrático, todo mundo pode pedalar. Eu, como um amador, posso ir lá e fazer o mesmo que o Avancine fez, óbvio que não vou fazer nos mesmos tempos que ele, mas eu posso vivenciar a mesma experiência. E a gente tá vivendo um momento que a galera tá tão alvoroçada em brigar, em lacrar, e eu sou de direito, eu sou de esquerda, eu sou de centro, e todo mundo precisa se enfrentar. Eu sou de uma época que a gente podia conviver, e você não precisa concordar, mas você aceita que o cara tem a opinião dele, o cara tem o jeito dele, eu sou contra o doping. Tá errado, pra mim tá errado, eu acho uma idiotice, uma burrice, principalmente pro cara que vai tomar essas paradas aí, pra dar na cabeça do amiguinho, na marginal, onde quer que seja, pra ir competir com o colega lá no Pico do Jaraguá. Eu acho errado. Mas, o cara quer fazer, desde o momento que ele tá fazendo algo que só prejudica a ele, não me prejudica, não prejudica ninguém, problema dele. Eu aceito e vida que segue, não tá interferindo na minha vida. Só que a galera perdeu isso, né? Agora a gente precisa brigar, né? Se confrontar, sair na mão, dar porrada. E eu acho que com essa treta aí, todo mundo perdeu a oportunidade de ter esse feeling, esse sentimento, sentir ali o avancinho e narrando aquela situação, e você pensar, pô, eu também posso estar ali, eu também posso fazer isso. Então, eu queria trazer esse vídeo pra gente refletir, fazer uma reflexão sobre como a gente tá vivenciando o ciclismo, né? O que a gente tá tirando de experiência, de vivência do ciclismo? Vamos pensar nisso aí. Aproveita, segue o canal aí do Pedal Digital, se você não é inscrito, compartilha esse vídeo com um amigo pra se inscrever no canal. Pedal Digital, vem no vácuo!